Bem, agora eu vou falar da paralisia facial. A pergunta que eu recebi é, Júlio, quando a pessoa para metade do rosto, isso é uma AVC, isso é uma paralisia facial? Parece que tiveram alguns casos de pessoas famosas que tiveram paralisia facial e foi falado muito disso, desse tema, né? Só pra você entender, a gente tem vários nervos que cada nervo é responsável por uma coisa. E toda vez que o nervo perde uma função, o sintoma que vai dar vai ser baseado na função daquele nervo. E o nervo facial, ele é responsável pela mímica facial. Então, quando a gente faz isso, faz isso, movimenta, a gente tá usando o nervo facial. Se esse nervo foi atingido por qualquer motivo, um vírus que irritou ele, ou outra doença que comprimiu ele, você vai ter uma paralisia facial periférica, porque o nervo foi atingido de forma distal. Quando você tem um problema lá dentro do cérebro, como AVC, tudo isso, você tem uma paralisia facial central. Qual a diferença? A diferença, basicamente, é o comprometimento ou não desse andar superior. Mas você pode perguntar, mas o que, Júlio, que acontece porque a central não dá muito e a periférica dá? Porque o que acontece? Lá dentro do cérebro, há uma certa inervação cruzada. Então, quando você tem uma paralisia facial central, essa parte de andar superior, ele vai estar preservado. Por isso que uma das coisas que a gente fala é pedir para o paciente fechar o olho bem forte. E o paciente que tem uma paralisia periférica e que não consegue fechar e dá uma sensação que ele está olhando o olho para cima e essa pálpebra não fecha direito. Na paralisia facial central, com AVC, outras doenças, tumor que dá lá dentro, ele pode dar justamente essa compressão e essa alteração, vai dar basicamente uma alteração do andar inferior. Por isso que diz a boca ficou torta, né? Porque justamente para o lado que está fraco, você tem uma fraqueza e o lado que está bom dá a sensação que a boca está torta para o lado que está bom, tá bom? Então, assim, espero que isso tenha ajudado. Sei que não é simples diferenciar. Tem muitas doenças. Uma, a gente está falando de uma doença benigna, paralisia facial periférica. Às vezes você dá um antiviral, às vezes você dá uma corticórdia para melhorar a inflamação. Outro, você faz físico e melhora. E no outro, você está falando de uma doença grave, que tem que internar, ver a causa, se foi um AVC, se não foi. Mas dá para ter uma ideia por que a diferença entre um e outro, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.